Boa noite presidente, demais colegas vereadores, a plateia que nos assiste e o pessoal que nos assiste em casa e pelas redes sociais. Eu venho usar a tribuna hoje para falar sobre uma indicação feita sobre lombadas eletrônicas, ou melhor, lombadas, em umas ruas aqui na cidade, mais especificamente a da Outro Filho, onde o pessoal lá me procurou para fazer esse requerimento, essa indicação, melhor dizendo, porque ali é uma rua que o pessoal abusa um pouquinho da velocidade, assim como tem tantas outras aí, e antes que aconteça o pior, como infelizmente aconteceu na nossa RS aí a semana passada, a gente pede que o executivo então estude a possibilidade de colocação de algum redutor ali de velocidade. O tipo, tanto faz, ver o que é melhor em conjunto com os moradores. E assim também, como em contato com o secretário hoje, ele falou que está sendo feito um estudo aí para ter outros locais. Tem mais colegas vereadores aí que solicitaram também, e dentro da possibilidade financeira vai ser instalado, ele me garantiu. Assim também, como o pessoal está pedindo muito, que seja feito um contato com o Dyer, né, e para a instalação em alguns pontos da RS. Então, com o tempo aí, provavelmente vai ser instalado. Aproveito também para agradecer em nome da presidente do CDL, Câmara de Dirigente Logística e Progresso, a Eliane Belloni, a participação aí dos comércios associados que fizeram o show de prêmios aí no sábado, aí na praça. Teve a transmissão pela Progresso News, teve aí mais de R$ 12 mil em premiação. E agradecer também a administração municipal que fez um aporte aí financeiro, que possibilitou a compra desses prêmios. E isso, para ficar claro, era vinculado à emissão de nota fiscal. Então, o pessoal que comprou no comércio local ganhou cautela e participou do sorteio. É importante isso para o comércio. Sou associado também da CDL. Cada vez mais o pessoal se juntar aí para conseguir melhores resultados. E importante também o nosso cliente comprar no comércio local. A gente deixa isso como pedido, né. E por último, então, e não menos importante, eu quero agradecer os colegas aí que aprovaram, então, o requerimento e a mesa diretora fez a resolução para a sessão solene em homenagem aos 70 anos do Hospital Santa Isabel. Aqui é chovendo molhado, falar da importância do hospital para a comunidade. A gente sabe o quanto eles trabalham, se dedicam e o atendimento exemplar que fazem a nossa população. Então, agradecer a todos, sem mencionar, mencionar nomes aí. Mas todos os funcionários, colaboradores estão de parabéns. E para isso, no dia 23, então, a gente convida a quem puder participar, quem não puder pode assistir, vai ter transmissão via Progresso News. Vai estar aí o pessoal do hospital, então, recebendo uma homenagem. Mas durante o dia 23, que é a quinta-feira, as irmãs, presidida pela irmã Inês Preto, vai estar no hospital, vai ter vários eventos ali. E uma das coisas bem interessantes que eu achei aqui, eles vão estar dando certificado aos colaboradores que estão fazendo 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anos de casa. Então, parabéns a esses colaboradores. Hoje em dia é difícil, vamos falar aqui, 30 anos de mesmo emprego. Então, parabéns a todas essas pessoas, sem citar nomes. E nós esperamos, então, que o pessoal prestigie e nos dê importância cada vez mais ao serviço que o hospital presta. Tivemos aí, semana passada, infelizmente, aquele acidente que traumatizou muitas famílias e a gente viu ali o esforço de quem estava trabalhando e quem também estava de folga e que foi lá prestar socorro. Então, a gente dá, graças a Deus, ter essas pessoas comprometidas com a comunidade. Era isso aí que nós tínhamos para esse momento. E a gente espera, então, a participação dos nossos munícipes. Muito obrigado. Nós temos um requerimento para a votação, requerimento do vereador, da autoria do vereador Marilo Gotardi, que é o requerimento para que faça essa sessão solene. Então, lembrando que é no dia 23 de fevereiro, às 18 horas.